O meu destaque foi no futebol do sul do Brasil. A principal referência do teu futebol é aquele futebol que você jogou no Esportivo, jogou no Zambírio? Sim, o começo da minha carreira foi lá, onde eu pude fazer bons campeonatos, mas não se baseia só lá também, tive passagem por times de São Paulo, como o Corinthians, em 2008, na subida da Série B, tive passagens internacionalmente também, na China e agora na Europa e Portugal. Então, creio que seja o resumo de tudo isso, desde o começo, lá no sul e as passagens pelos outros clubes. Você saiu agora do futebol ibérico, eu conversava com o Henrique, contratado do Náutico, e ele disse que o mercado de lá, até pela questão da crise, já não estava tão atrativo. E era interessante ser comparado com o mercado brasileiro, por isso que ele decidiu voltar. Foi um dos motivos que fez você optar pelo Brasil? Com certeza, a crise todos estão acompanhando, e para a Europa já não é qualquer clube que consegue fazer propostas que possam tirar o jogador do Brasil. E os clubes brasileiros, até mesmo por causa da Copa do Mundo que está chegando, está aquecendo o mercado e o futebol está se valorizando. Os clubes acabam por patrocínio e diversas outras coisas que a Copa do Mundo traz, começam a trazer jogadores, fazer o papel inverso. Mesmo jogadores irem para a Europa, voltarem para o Brasil. William, você é zagueiro mais pela direita, zagueiro mais pela esquerda, e me tira uma curiosidade, por que todo treinador que treina bola aérea no aniversário, por mais que ele treine, por mais que ele fale, ele toma um gol de cabeça? Bom, primeira pergunta, eu sou destro, mas eu sempre joguei pelo lado esquerdo, tenho facilidade, então o lado que tiver que jogar, acho que não tem problema. E a questão de tomar gol em bola aérea, creio que seja mais pela concentração no momento do jogo, no lance mesmo, do que treinar. Lógico que tem que treinar, tem que ter atenção, mas se no momento do jogo o jogador não tiver com a concentração alta, um segundo de vacilo pode ocasionar o gol. Time grande, torcida que cobra, comparece, ajuda, é uma parceira, mas cobra muito. Você está preparado para isso, apesar de ser jovem? Com certeza, a passagem pelo Corinthians me ajudou um pouco, por jogar num clube de massa, sei da força da torcida do Santa Cruz, o Brasil inteiro conhece, e creio que isso ajuda, se o jogador está bem, se o jogador está mal pode atrapalhar um pouco, mas eu creio que estou preparado para dar alegria para a torcida, com vitórias, e é o que a torcida espera, de empenho dentro de campo, dar o máximo dentro de campo, eu creio que quando o jogador se entrega dentro de campo, dificilmente o torcedor não valoriza isso, então eu creio que se você se entregar pelo clube, pelos torcedores, eles vão reconhecer isso. William, você é um zagueiro mais trombador, ou um zagueiro que sai para o jogo? Bom, eu me considero que sou mais, vendo pelas minhas características, sou mais, que sai mais para o jogo, mas todos os zagueiros precisam ter um pouco de força, de trombar, de combater, tem que tentar aliar as duas coisas, mas botando na balança, sou um zagueiro que sai mais para o jogo. William, você já conheceu os companheiros de zaga, Leandro Souza, André Oliveira, e como é que você prevê essa briga por posição com eles? Sim, o Leandro, eu já conheci ele há mais tempo, eu fiz a minha base de júnior com ele no Joinville, profissional também, a gente jogou uma época junto, e creio que vai ser uma disputa saudável, cada um buscando seu espaço, sendo honesto um com o outro, e quem vai decidir quem joga ou não é o treinador, a gente tem apenas que trabalhar no dia a dia, dar o máximo e deixar a escolha para o treinador.